Aquele, aquela série lá, três movimentos para secar a barriga, agora a gente vai diminuir o tempo. Eu tinha comentado que era cinco minutos, mas na realidade fui botar agora no aplicativo e é quatro minutos, então um minuto a menos. Então quatro minutos, muito fácil, entre aspas, na realidade, na teoria quatro minutos é fácil, agora na prática a gente vai ver que o bicho pega. Então o Alexandre Zanella aqui vai demonstrar para vocês de novo, um treinador certificado de queima de 48 horas e espero que você aí, se estiver num nível um pouco avançado, possa fazer isso também. Então vai ser quatro minutos de treino, vai ser aqueles três movimentos simples lá, só que tudo sem descanso, 20 segundos de cada um, até fechar quatro de cada um, dando 12 séries, fechando quatro minutos e um abraço. Tá, tá pronto? Então tá, nós vamos botar aqui no aplicativo, começar. Então tá, vamos lá, a gente começa no burpe lá, então batendo as mãos, tá? No pé. Vamos lá. Foi. Começou, vamos lá. Cruza, cruza, pula. Ótimo. Agora o negócio vai ser intenso, a gente vai conseguir respirar direito, mas vamos lá. Aqueles três movimentos para derreter a gordura da barriga. Vamos lá. Último. Aí, nem pula. Agora, montei uma pinça direto. Vamos lá. 20 segundos. Isso. Sobe bem a perna, 90 graus. Ótimo. Vamos lá. Deixa eu agitar aqui. Aí. Isso. Sobe mais, Alexandre. Isso, meu. Vamos lá. Três segundos. Aí. Agora, abdominal. Infra com supra. Tudo sem descanso. Vamos lá. Isso. Respira. Cuida da respiração. Não prende a respiração. Sempre pega o ar e solta o ar. Tá? Então, agora, nós estamos fechando a primeira série de dois, três exercícios. Movimentos simples. Aí. Agora nós vamos para o burpe de novo. Vamos lá. Isso também é um ótimo trabalho para cardio. Para melhorar a capacidade cardio-pulmonar, né? Para você ter mais resistência em desenvolver algumas atividades diárias. Tá quase. Vamos lá. Cinco. É o último aí. Ótimo. Beleza. Vai para a parede. Parede. Vamos lá. Vinte segundos. Sobe a perna. Ótimo, cara. Vamos lá. Meu, Alexandre é um cara forte. Mesmo assim, ele cansa um pouco. Então, provavelmente, você deve estar cansado agora. Mas continua. Segue o teu ritmo. Nem que tu tenha que fazer um pouco mais devagar. Mas faz. Três. Dois. Um. Ótimo. Abdomen. Infra com supra. Vamos lá. Respira. Beleza. Ótimo. Perfeito. Isso aí, ó. O cara tem gás, vai lá. Lembrando que esse treino é tanto para homem quanto para mulher, ok? Porque o objetivo aqui é transformar o metabolismo em uma máquina de derreter gordura. Vamos lá. Ótimo. Deu. Pode parar. Vamos para o burp. Terceiro. Depois, só mais um de cada. E aí está feito com a rede. Quatro minutos. Vamos lá. Ótimo. Agora ele já está cansando um pouquinho, mas ó. Está fazendo bem. Ótimo. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Mais um. Não precisa pular agora. Vai acabar. Aí. Parede. Vinte segundos. Vamos lá. Aguenta lá. O coração já está na boca. Vamos lá que vai dar para aguentar. Isso. Segue o teu ritmo. Segue o ritmo. Ó, tem que ver que ele já está, já está fadigando. Normal. Eu só tenho mais uma de cada. Vamos lá. Três. Dois. Aí. Ótimo. Beleza. Abdominal ímple supra. Vamos lá. Sobe. Ótimo. Perfeito. Só tem mais uma de cada depois. Vamos lá. Respira. Vai acabar, Alexandre. Só mais uma de cada aí, cara. Ótimo. Aí. Mais uma, então, de burpe. E a pinice na parede. Vamos lá. Segue o ritmo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Só mais um minutinho. Aguenta lá. Um minuto e vinte, na real. Vamos lá. Último. Aguenta e pula. Aí. Mais uma. Perfeito. Parede. Saideira, hein? Último. Ajeita lá. Vamos lá. Porque a perna não sobe mais. Normal. Vamos lá. Aguenta lá. Isso aí. Quase que nem toro da parede aqui. Vamos lá. Mais cinco. Quatro. Aguenta. Aguenta que só tem abdômen, Toro. Isso. Última. Agora. Abdominal. Vamos lá. Estende e vai. Saideira. Agora acendeu. Agora foi. Vamos lá. Respira, guri. Isso aí. Ótimo. Vamos lá. Saideira, saideira. Mais dois. Mais um, Alexandre. Ótimo, velho. Barbada. Fechou. Quatro minutos. Na realidade, você viu que ele conseguiu manter todas. Provavelmente, você canse algum desses exercícios. Então, você pode parar, respirar um, dois segundos. Então, assim, esse é um treino totalmente avançado, de apenas quatro minutos, que já ativa as enzimas necessárias para fazer redução de gordura, principalmente na região da barriga. Espero que você tenha gostado e que você não fique só na teoria, mas também faça na prática para ver os resultados acontecerem. Tá? Então, até uma próxima vez. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri